Minha torcida brasileira preferida, vamos acompanhar aí o Brasil e Peru com a esquadra flamenguista lá no jogo, né? Com as quatro jogadores do Flamengo na televisão brasileira, ou jogadores tão ligados ao Flamengo, né? Como o Gerson, quem mais? Everton Ribeiro, que tá jogando, vai jogar Gabigol e também o Paquetá, né? Começou, começou aí, Brasil e Peru, Peru que tem sido ultimamente um bom adversário pro Brasil, né? Tá tendo até mais trabalho que a própria Argentina, a Argentina nem jogar consegue mais contra o Brasil, não quer, né? O cara bota jogador errado lá e já dá caca, né? Parece que fizeram de propósito aquilo lá Opa, perderam o contra-ataque aí agora, hein? Com quase quatro minutos, porra, meu Que bobeada, hein? O Paquetá fluiu a cara a cara e não chutou, velho, porra O que que tá pro gol, meu filho? É, quase que foi gol agora, né? Neymar, Everton Ribeiro, Neymar, deu um passo bonito, ó, cavadinha Só que aí o cara chocou com o goleiro do Peru, né? Luiz deu falta Ah, não acredito que o Gerson perdeu esse gol Porra, mano, sozinho Caramba, velho Gerson, não me decepciona, mano Cinco minutos e meio de jogo Olaço, Everton Ribeiro, hein? Mas a jogada do Neymar, todo mundo criticando, o cara tava gordo e o caralho Fez uma jogadaça ali, velho Um a zero Neymar, mesmo gordinho Ih, não sei não, vai ter vai Ah, não Tomou a bola do cara Na frente do juiz E, porra, Neymar Cruzou pro Everton Ribeiro, só encostou Brasil um a zero Vai ter vai Pode ter sido falta, pode ter sido impedido Vamos ver Mas que foi bonito, foi Confirmou o gol, hein? Não foi falta, nem impedimento Golaço Vai ser mal o gol Ai, não cruzou, legal Mas foi boa a jogação Ó, o cara foi pra cima, já logo em seguida, hein? Nossa, o Gabigol quase faz gol agora, hein? O cara travou ele no carrinho na hora, velho De chutar Ele tá pedindo pênalti Se pegou na mão do cara, pênalti Vamos ver Eu acho que foi pênalti Foi pênalti Vamos ver se vai ter o VAR, né? Porque foi um pênalti claro ali Ah, o Neymar vai bater escanteio Não vai checar o VAR? Tá checando o VAR Tá escutando, cara O VAR não deu nada Eita Ah, pra mim foi pênalti Achei que o Brasil ia meter um couro no Peru aí Começou bem, mas Vinte e cinco minutos já E parece que amornou o jogo Ó o cara do Peru atacando, ó Sei lá Ô louco, velho Falta bizarra O cara fez o Neymar agora Caiu, agarrou o Neymar Puxou o Neymar pra fora do campo Loucura Só ganhou o amarelinho Ah, meu Deus O Gabigol fez jogadaço agora ali Mas ele demorou um pouco, né? A hora que ele pegou A bola ia ficar de cara a cara com um O cara já chegou três E o Neymar tá caindo ali Ele levou uma paulada Hum Um tornozelo, hein? No meio campo Vai ser expulso o jogador do Peru hoje, hein? Os caras tão cegando Sarrafo no Neymar, velho Ele tá caindo E tá caindo porque os caras tão batendo mesmo Você é louco, velho Bom gol Golaço Neymar Pegou a bola ali Na linha da entrada do gol, hein? Jogadasta do Gabigol, hein? Gabigol Chegou pela direita ali Pegou a bola na raça Olha lá Isso aí, ó Rebateu e o Neymar pegou a sobra Isso aí 2x0 Brasil Casemiro Casemiro agora Deu um golpe de caráter quiso agora, velho Olha lá Igual aquele do Gabriel Jesus Que foi puto, lembra? Igualzinho, cara Levou o amarelinho 44 do primeiro tempo 2x0 Brasil E o Casemiro amarelado Acabou o primeiro tempo Olha o Everton lá E goleiraço, hein? E aí? 2x0 Brasil Por enquanto Sobre o Peru Vamos aguardar aí A volta para o segundo tempo O segundo tempo O Cuevas saiu Os caras estão Tirando mó sarro No Cuevas Que agora o Peru Vai jogar com 11 Meu Deus Opa Olha o gol Que perdeu O golaço Agora o Gabigol, hein? Já nos 30 segundos Já Meu Deus Cozinhando aí, ó O Peru, né? O Cuevas está cozinhando O Galo Sei lá Opa Uma jogadinha ali Pé alto Do Paquetá Mas acho que não foi nada Nada sério Ih, vai dar cartão amarelo Para o Paquetá Cagada Não achei que fosse para o amarelo, não Aí ele tentou pegar a bola, né? Ergueu um pouco o pé Mas o jogador do Peru também Jogou a cabeça, né? Para baixo E foi muito sem querer Acho que foi meio sem querer É Pelo jeito o jogo agora Que é 13 minutos 14 minutos Não tem muita emoção mais, né? Basta o Palmeiras O Brasil podia se aproveitar aí, né? Fazer mais gols Jogar mais intenso É Sei lá, velho Ó, os caras do Peru Que eu falei que não dá mais emoção, ó Em 15 minutos Bola parada O cara sozinho lá de cabeça Mas, né? Foi no Everton, né? Tem o cara que estava impedido também Mas cabeceou, né? Eu não entendi essa do Everton Ribeira agora Fez bonito Entrou na área Podia ter chutado pro gol Ou avançado mais Foi tocar de lado, cara Foi dar uma de bom samaritano demais Não, mano Não vai pra cima, velho O gol é grande Tá na frente ali, mano Mete uma buchada, mano Não entendi essa Entrou Dani Alves e Matheus Cunha Agora, Dani Alves nada da ver, né? Tá jogando nada, né? Nem em São Paulo Vai jogar na seleção brasileira Ih, ó a briga, ó Meu Deus 7 minutos e meio O jogo Tá morno, né? O Peru tenta atacar Dá umas bolinhas O Brasil não tá Forçando muita barra, não Também tá ganhando 2x0 2, 3 ou 4 É tudo 3 pontos, né? Até 1x0 é 3 pontos Vamos ver o Daniel Alves aí Ó, pegou sozinha a bola aí, hein? Xiii Daniel Alves Perdeu Não sabe cruzar mais Chutou lá pro meio da arma Na mão do goleiro É, o Peru Que um pênalti aos 29 aí Mas tava na cara do juiz, né? Acho que não foi nada Ele caiu ali Daí deu a impressão Que foi uma falta, né? O que seria pênalti mesmo Mas foi muito leve Na frente do juiz Ah, eu acho que foi falta Fora da área Caralho Neymar agora com 30 minutos Foi entrando, foi entrando, foi entrando E o cara foi meio que empurrando ele E a hora que ele entrou na área O cara já tirou um pouco o pé Só que ele conseguiu cruzar E quase gol, né? Os caras do Peru Não estavam aliviando pra ele no jogo hoje não Deram bastante paulada nele hoje, hein? O Brasil tá aí com 100% de aproveitamento Nas eliminatórias, né? Cara, mas é uma coisa engraçada O Brasil geralmente quando vai bem na eliminatória Muito bem Chega na Copa É um desastre Já o contrário também é verdade Quando vai mal na eliminatória Classifica ali na Bacia das Almas Chega na Copa, arrebenta Isso é histórico, é fato, né? Olha o Casemiro saindo E passando a braçadeira do capitão Pro Daniel Alves, hein? Eita! É o respeito, né? Apesar que o Daniel Alves tá jogando lá no São Paulo A gente brinca porque é Mas é um ícone do futebol brasileiro, né, cara? É um herói praticamente do Brasil É um cara que ganhou mais títulos no mundo, né? Não tem outro que ganhou mais que ele O cara é foda, não adianta É meio louco, mas é foda Tem aquela cara de doido dele, assim Mas ele é... Tem que ter respeito pela carreira do cara, né? O juiz agora foi gente boa com o Brasil, hein? Uns 33 minutos ali Disputa de bola na área E foi escanteio pro Peru Mas deu a bola pro Brasil 37, quase 38 O Brasil, se quiser, faz mais gol no Peru Mas tá acomodado também O Peru também tá acomodado Tá bom, tá perdendo só de dois Não tá sendo goleado Então tá tudo tranquilo É, o Brasil não força tanto É E aí eles vão Tocam as bolinhas pra lá Tocam as bolinhas pra cá Tá tudo em casa Vai entrar o Hulk agora, hein? Aí vai sair o Gabigol e o Gerson A palhaçada, né, velho? Falava o Hulk mesmo Convocou o cara, velho Vai colocar o cara com 39 minutos Do segundo tempo No último jogo da eliminatória, né? Falava sério, né? Por que que ele aproveitou o cara antes, velho? Olha o Daniel usando meia-lua Cruzamento O cara perderam o gol agora, hein? Ah! O gol! Caramba! 40 minutos Perderam esse gol aí, pelo amor de Deus, né? E o Brasil Tá naquele jeito, o jogo, né? Vamos ver O Hulk agora entrou com vontade e tal Os caras tão metendo o pau no Neymar Se o Neymar não tá jogando Porque tá gordo, né? Não tá em forma Ó o Hulk Puta! Perdeu um golaço Agora tem o Hulk Driblou o goleiro, cara Tirou o goleiro da jogada E ficou com o gol na frente Ficou meio sem ângulo, né? Olha lá, olha Num jogo tirou o goleiro O Hulk agora fez um passe ali E o cara interceptou o passe dele, né? O jogador adversário Mas o passe ia certinho Na direção do jogador Que ele tava passando a bola Que eu não vi qualquer ali Aí o cara fala O Hulk errou o passe Foi ele que errou o passe O passe não deu certo Não porque ele errou É porque o cara interceptou Existe um outro time lá também Jogando, né? Que faz de tudo Pra que você E roubar tuas bolas Então eu acho assim O passe errado É porque o cara interceptou É passe errado Não sei Tem várias interpretações aí Tem algum que você pode dizer, né? Porra, também você passou Pro cara ali O cara no meio E você passou errado mesmo, né? Mas a maioria não Olha lá, olha o Hulk Agora ele passou errado Entendeu? Tipo, ele tocou a bola Pro Neymar no meio Mas tinha um cara na frente mesmo Era óbvio Que o cara ia pegar a bola ali Queria ver o Hulk Fazendo um golzinho aí Tá jogando bem pra caramba Hummm O Neymar meteu a mão na cara do cara Vai levar amarelinho Apanhou o jogo inteiro E aí já tá fora do próximo jogo Aí ó Os caras tão brigando lá já O Neymar já devia ter aprendido, né? Já tá velhinho já Pra cair nessas bobeiras aí, né? É O cara foi agarrando ele Agarrando ele Empurrando Aí ele deu no cara Não, aí o lance é tão bizarro Que a foto foi Pro Brasil Entendeu? O Neymar levou amarelo Porque reagiu a foto do cara E a foto foi pro Brasil Coisa Que bobeira, né? Ele recebeu o cartão Terceiro amarelo E tá fora do próximo jogo O Brasil agora no finalzinho Fazendo pressão lá, né? Mais uma foto em cima do Neymar, né? Meu Deus 48 agora O Hugo Juiz Deu mais 4 minutos aí Não sei pra que isso, velho Acaba o jogo 45, 2x0 Os caras não tão nem Querendo jogar mais Esse goleiro do Peru aí Parece um ator De série de televisão, cara Tem que lembrar qual que é Igualzinho Será que não é ele, não? Qual série que é, não, cara? Se eu não me engano É do The Walking Dead Acabou o jogo Acabou 2x0 Brasil Que show Neymar apanhou pra caramba No fim perdeu a cabeça Quase perdeu a cabeça Levou um amarelo Vai ficar de fora do próximo jogo E os caras continuam E os caras continuam Provocando ele o jogo inteiro O Hulk entrou no finalzinho Fez porra nenhuma Não deu tempo Uma palhaçada, né? É isso Até daqui a pouco